Maconha pode! Você maconheiro! Cloroquina não pode! Assim falou, não Zaratrusta, mas Jair Bolsonaro Falando ali aos seus apoiadores, famoso, acho que foi no Cercadinho? Deve ter sido ali no Cercadinho Que é onde ele se sente mais confortável pra ser o sujeito brilhante que é Jair Bolsonaro, o mandrião, o mentecapto É um sujeito que fica confortável ali Quando ele tá cercado de pessoas que não vão questioná-los com verdades ou com fatos Ou com qualquer dessas coisinhas, desses milíndres ali que incomodam a gente Tem uma verdadezinha ali, tem um fato? Não, não vou me incomodar com isso Vou ali com o pessoal Pessoal que quer ficar cantando cloroquina, cloroquina lá no SUS Que tu me salva, não sei o que O órgão escritório não reproduz, alguma coisa assim É isso, é com esse tipo de gente que ele quer que tá Ele diz que a Câmara dos Deputados tá, primeiro Querendo legalizar a maconha, o BEC, a cannabis Falou o seguinte Hoje uma comissão da Câmara vota a liberação da maconha Tem veto depois, é difícil Eles podem até aprovar sem ser o voto nominal Mas tem o veto Muito bem, primeiro, vamos falar o que? Primeiro você vai puxar, dar aquela baforada No botão de se inscrever no canal Você vai soltar aí o THC Você vai soltar ali o quebrando o tabu Em cima do botão do sininho das notificações E vai Esqueci o nome de um rapper famoso nos Estados Unidos Por fumar e promover maconha Esqueci agora A maconha contém uma substância chamada THC No cérebro, ela atrapalha a comunicação entre os neurônios Resultado Memória fraca Fato curioso Fato curioso Que não é brincadeira Governos estaduais dos Estados Unidos Oficialmente utilizam maconha como incentivo Para as pessoas se vacinarem Para aderirem à campanha de vacinação Então, vacinou Já ganha um cigarrinho Porque, como vocês sabem Em vários estados dos Estados Unidos A maconha já tá legalizada Já tá fria Aqui no Brasil também tá legalizada Só esqueceram de avisar pra lei Mas qualquer esquina que você vai Você consegue comprar Muito bem Mas o Bolsonaro tá transformando Numa discussão de maconha Uma discussão que não é sobre maconha Uma discussão que é sobre canabidiol Aí você vai falar Hum, lá vem o Kim Zé Matinho Falar que canabidiol não tem nada a ver com maconha Muito bem Uma coisa, gente Uma coisa Independentemente da sua opinião Sobre a maconha em si Eu Qual que é a minha opinião sobre maconha? A minha opinião sobre maconha É de que maconha faz mal E de que eu não vou fumar maconha Porque eu já causo mal a mim mesmo Com outros vícios Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Vício em videogame Vício em Coca-Cola Vício em doce Eu já tô me destruindo Sem maconha Então, pra mim Ela é desnecessária Porque eu já possuo outros métodos De destruição De autodestruição Mas tem gente que não Que não se autodestrói com açúcar Que não se autodestrói com videogames Que não se autodestrói com falta de sono Que é o meu caso E que precisa da maconha pra isso Eu, pessoalmente, não Não vou utilizar Não vou ser usuário de maconha Mesmo porque não me apetece Agora, eu Enquanto liberal Defensor de liberdades individuais Acredito que A partir do momento Que o sujeito tá consumindo uma maconha Sem prejudicar terceiros Ele fuma maconha Assim como o sujeito bebe álcool Assim como eu como hambúrguer Porque ninguém tem que dizer Se eu tô causando mal a mim mesmo Ou não Desde que eu não esteja causando mal A terceiros Né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida Claro, minha família Meus amigos me aconselham Né? Me tiram de vícios Né? Me dão aquele ombro amigo Pra eu chorar Né? Tô passando por um momento difícil ali Juta Tô me encher a cara Né? Vem lá minha mãe Já me dá um tapa na minha orelha Falando que não criou Menino pra ser cachaceiro e tal O seio familiar Né? É um negócio acolhedor E etc Que deve estar sempre A religião Sempre presente Pra auxiliar o momento O indivíduo Nos momentos de crise Que é quando ele tá mais suscetível A vícios Agora O estado O poder da porrada O monopólio Da trocação Né? Que a definição de estado é essa É o monopólio da trocação Monopólio da porrada legal Porrada legal Se eu saio na rua E dou um soco na cara de alguém Essa porrada é ilegal O estado não O estado determina ali Por meio da legislação Dentro de regras Claro, também não é bagunça As hipóteses em que ele Legalmente pode Deixar ele a porrada Muito bem Não acredito que O monopólio da porrada Deva ser utilizado Pra um sujeito que causa mal A si mesmo Acho que deve ser utilizado Pra um sujeito que causa mal A terceiros Que aí meu amigo Pulou da cerquinha aqui Liberdade individual do tio Sua liberdade individual Pulou a cerquinha Pra liberdade individual do tio Pá Vai ter que ser Sentir a mão visível Da polícia militar De papai estado Tomar o famoso tapa na orelha Tomar a famosa patada Do leão do proete Ah, o cara maluco ficou lá Tão viciado em maconha Que ele tá assaltando Pra comprar maconha Opa, o problema não é Ele tá usando a maconha E tá se destruindo O problema é Ele tá assaltando Pra comprar maconha Ele vai ser punido Com a mãozinha Do estado na orelha Tem, deveria ser, né Hoje é diferente Porque a maconha é proibida Então, pra além de ser Do assalto Ele também vai responder ali Pode ser dependendo Da quantidade que ele esteja portando Até é por tráfico Mas enfim, isso é Isso é um assunto Pro outro vídeo mais complexo Mas o que eu quero colocar Aqui pra vocês é o seguinte O que a Câmara dos Deputados Tá discutindo Não é legalização de maconha Veja só o texto Texto Gosta de texto? Texto? Texto é uma coisa Que é o seguinte Sabe essa coisa que a gente fala A palavra Uma explicação aqui breve Pra bolsonarista entender Essa coisa que a gente fala A palavra É possível transformar Essas palavras Em símbolos Símbolos visíveis O que você hoje escuta Eu falo Você escuta É possível que você Também Comunique-se de outra maneira Que é a maneira visual A maneira visual É quando a gente coloca símbolos Os antigos chamavam de hieróglifos Símbolos Hoje a gente chama de letras Palavras Sílabas Frases Textos Livros Que a gente coloca Você olha E aí é como se você tivesse Ouvindo aquilo Você transformou um áudio Numa foto Em conjunto de signos De símbolos E aí Então texto Isso é que é texto Esse é o texto Da lei A ser analisada Pela Câmara dos Deputados Aspas Aspas É quando não sou eu Que estou dizendo Aspa Porque o Bolsonaro Sempre precisa explicar Aspa É quando eu estou Utilizando a minha palavra Essa minha bela voz De radialista Para exprimir as palavras Os sentimentos De outrem De terceiros O que é outrem O que é terceiros Outras pessoas Muito bem Aspas É vedada O que é vedada Vedada que você passou ali O vedalite Não Vedada é proibida Que não pode Tio não deixa Tio não deixa A prescrição O que é prescrição É quando Vai lá um sujeitinho De jaleco Médico Escreve Zezinho Tem que tomar Cloroquina Isso é uma prescrição Muito bem Não é o presidente da república Quando ele fala Que é pra você usar Não É quando o médico escreve Que você tem que usar Você tem lúpus E etc Dispensação Entrega Distribuição E comercialização Para pessoas físicas De chás medicinais Ou de qualquer Quaisquer produtos De cannabis Sob a forma De droga vegetal Da planta Suas partes Ou sementes Mesmo após Processo de estabilização E secagem O que se discute Na câmara dos deputados São remédios São medicamentos A base do cannabidiol Que é uma Uma dentre várias Não sei se dezenas Centenas Milhares Aí você vai falar Com alguém que entende Nossa Eu não entendo É uma das substâncias E olha que eu nem sou Parte dessa comissão Estou falando aqui Do que eu conheço Do que eu já li Fora de discussão técnica Aprofundada de comissão É um medicamento É um remédio Como se fosse uma aspirina Que você toma Para dormir Para combater a ansiedade Para combater depressão O cara está Na vida dele Está arrastada Ele está naquele sofrimento Que se retroalimenta Que quanto mais ele sofre Mais ele sofre O maluco quer se matar O cara está com uma ansiedade E o cara está tendo caganeira De tanta ansiedade Que ele está Está dando gastrite O cara está começando A ter problemas físicos De ansiedade O sujeito não está conseguindo dormir O cara está ficando louco Doente Mental Porque todo mundo Fica doente mental Quando não dorme Eu que tenho problema Para dormir Sei muito bem disso Fica louco Louco Querendo assassinar pessoas Quando você não dorme Então é um medicamento Remédio Que você toma Que você não vai ficar louco Você não vai ficar Sabe Você não vai sair Você acabou de usar Um remédio canabidiol Você vai fazer o que? Você vai dormir Descansar E simplesmente fazer Passar aqueles sintomas Pelos quais você está passando Você não vai tomar o canabidiol E sair apresentando Flow podcast Não é assim que funciona O monarque vai tomar um tapão KKK Vai vendo E olha lá Caramba Só se for Tapar a pantana Então tapa na pantana Não dá Nunca O sujeito não fica doidão Não dá barato O cara não vai começar lá Hum Tomou Tomei um remédio canabidiol Aqui para a ansiedade O cara não vai ficar Smoking Não Não É remédio Estamos falando de remédio Mesmo a bancada evangélica Que é absolutamente contra A legalização da maconha Todos os membros da bancada evangélica Com quem eu converso Que eu conheço São a favor Da legalização de medicamentos A base de canabidiol Porque não tem nada a ver Uma coisa com a outra Nada Nada a ver Uma coisa com a outra Uma coisa é você Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Já dizia Anitta Ou Anitta Ou MC Kevin Ou Aristóteles Algum desses três Não me lembro agora exatamente Uma coisa é uma coisa A outra coisa é outra coisa Por que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Porque A é igual a A Mas A é diferente de B B por sua vez é igual a B Se A é igual a A B é igual a B E A é diferente de B A não pode ser igual e diferente de B Ao mesmo tempo Seria um contrassenso Esse bonequinho aqui Do Deco Dedeco Tá invertida aqui a gravação Eu não sei pra que lado ir Esse bonequinho do Dedeco Ele é diferente desse bonequinho Do Oromaito O bonequinho do Dedeco É um bonequinho O bonequinho do Oromaito É outro bonequinho Eles tem características diferentes Aí você vai falar Ah posso dizer que eles são iguais? Não Você não pode dizer que eles são iguais Por que? Pela simples A sensação de que eles são diferentes Mas um boneco do Dedeco É igual a outro boneco do Dedeco Igual a esse E se eu comprar um outro idêntico Sim será igual O outro boneco do Dedeco Mas esse mesmo Esse outro boneco Igual do boneco do Dedeco Será diferente Do outro boneco do Oromaito E se eu comparar Com o outro boneco do Oromaito Igual a esse do Oromaito Com esse mesmo boneco do Dedeco Também vai ser diferente Porque A igual a A A B igual a B E A diferente de B A não pode ser igual a B Ao mesmo tempo Por isso meus amigos É isso mesmo Jair Bolsonaro Cannabidiol Sim Com prescrição médica Não receitada por você Nem rejeitada por você Porque você não tem autoridade Para fazer isso E digo mais E digo mais Ah vai ter o veto E não sei o que Veta Mas veta gostoso Veta gostoso Que o tio Vai ter muito prazer De trabalhar em plenário Para derrubar o veto Mas tem uma coisa Que eu gosto de fazer Tomar Coca-Cola Comer sushi com churrasco E derrubar veto presidencial Essas são as coisas Que eu mais gosto de fazer Natal Estou de férias Feriadão É ir esgoto Dá até churrasco Com sushi Coca-Cola E derrubar veto presidencial Faz Faz Bolsonaro Confia no seu potencial Você pode Você é poderoso Você é o presidente da república Você consegue